Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Olha, você vê duas irmãs, por exemplo. Uma irmã parece a filha da outra, mas elas são irmãs idades similares. Você vê um moço com a parede do filho do outro, cabelo, pele jovem, o outro careca e pele envelhecida. O que está acontecendo, gente? Super simples. É o sol palmetto, ok? Sol palmetto. Sol palmetto vem de um tipo de palma que ocorre lá no estado da Flórida. E eu vou explicar um pouquinho o que acontece. Todos nós sabemos que a testosterona é importante em manter a virilidade, nome na mulher, energia, músculo, a juventude. E eu apoio muito, como vocês sabem, testosterona, androgênio na mulher, né? Testosterona, androgênio na mulher, que vem de fontes naturais. Exercício, especialmente exercício da perna. Muitos suplementos bioidênticos, como tribulas terrestres, cava, maca, enfim. O que eu sou contra, como vocês sabem, é o uso da testosterona sintética. Aquele estudo, daquele famoso hospital americano, MD Anderson, mostrou, além de qualquer dúvida, que qualquer repor qualquer hormônio usando hormônio sintético, bomba, é um desastre e convida o câncer. Ok, gente? Mas hoje não é discussão do testosterona e os benefícios do testosterona, mas sim os produtos que vêm da decomposição da testosterona. Os produtos químicos que vêm quando a testosterona começa a decompor. Um deles é DHT, Dihydrotestosterone, Dihydrotestosterone. DHT faz a pessoa perder cabelo, por isso que muito homem, nos seus suplementos para não cair cabelo, encontra-se só pometa. Mas eu quero contar um segredinho diferente. Incrivelmente, com o passar dos anos, DHT faz sentido. A decomposição de um hormônio da juventude, ele decompôs e está em mais alta concentração na velhice. D-H-T é mais comum, quanto mais envelhecidos nós nos encontramos. Olha o período do D-H-T, ele causa que a produção de o elástico da pele, que é chamado elastan, elastan, baixe. Vou dar um exemplo do dia a dia. Aquela calcinha que você ama, aquela malha que você ama, aquela roupa de academia que você ama, aquela cueca que os homens amam, você esqueceu em outra gaveta. Quando você reencontra ela há dois ou três anos, ainda está linda, porém, o elástico perdeu sua elasticidade e ele racha. Mesma coisa com esse D-H-T. Esse produto metabólico da testosterona, quando ela começa a sua decomposição no corpo humano, ela, a cria D-H-T, D-H-T proíbe a produção de elastan, que é o elástico na sua pele. Então você vê aquela moça, mesmo magrinha, com a pele sem aquela aparência bonita e jovem, cansada, cinza, bem fininha, bem cheia de rugas, bem seca, D-H-T, ok? Então, a diferença entre aquela moça que parece a filha dessa moça, porém são irmãs, é que essa aqui, sem perceber, estava tomando um suplemento, que dentro dele se encontrava só o palmetão, só o palmetão, ok, gente? Entende? Então, como eu descobri isso? Pro meu cabelo não cair, porque a minha família tem tendência de calvície, né? E como lutador, eu precisava um pouquinho de suplementação natural de testosterona, faz mais que 22 anos que eu tomo só o palmetão. O que aconteceu? Ah, o meu irmão, mas coitadinho do meu irmão, está um pouco envelhecido, e ele é muito mais jovem do que eu. Então, eu tenho muito mais cabelo, eu estou muito mais jovem, já entrando na sexta década, ok, gente? Pelo fato que eu tomei só o palmeto para o meu lado de lutador, mas acabou ajudando meu cabelo a não cair e me deixando jovem. Então, o segredo hoje é um segredo interno para a juventude do rosto e do corpo, ok? Então, só o palmeiro, o palmeto, ele bloqueia a produção de DHT, da hidrotestosteron. Só o palmeiro proíbe. Por isso que o cabelo não cai, que mata o folículo, DHT, e a pele não envelhece, ao mesmo ritmo que o seu irmão, sua irmã. Então, eu vou deixar o palmeiro.